Entra! Diggin? Mãe? Isso são horas, meu filho! Cala a boca, eu tô falando contigo não, meu irmão! Isso são horas, Diggin? Eu tava trabalhando. Até seis horas da manhã! Meu filho, você saiu daqui cinco horas da tarde, disse que ia voltar às dez, eu fiz seu jantar e você não voltou! Eu já falei pra senhora, mãe, eu tava trabalhando! A rua tava difícil, eu tive que fazer hora extra! Ó, tu não grita comigo não que eu te dou uma colherada no meio da tua cabeça, tá? Fica aqui! Ó, tu não podia atender mais ligação não? Na hora que a senhora ligou a polícia tava atrás de mim, se eu atendesse os homens ia me achar! Pô, mandava um zap, zap não faz barulho! Né? Esqueci, eu tava concentrado no trabalho! Ah, é bom saber! É bom saber que eu ia guardar sua munição, Silvio, pra lavar suas armas eu sirvo, pra fazer comida pras suas vítimas do cativeiro eu sirvo, né? Fora isso, você me esquece! Eita! Desculpa, mamãe! Filho, você sabe perfeitamente que quando eu falo uma coisa dessa, é pensando no teu bem, eu não quero que aconteça contigo, ou o que aconteceu com teu pai, o Paulinho maluco! Sim senhora! Mamãe te ama! Também te amo mamãe! 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 Te amo mamãe! E não quero te perder vai! Eu peço desculpa e quem está certa é você, parei! Ai, que coisa mais bonita de mamãe, que coisa bonitinha e de beijinho. E essa piroquinha mais bonita de mamãe... Não, 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 para, tem visita! Ai, mesmo. Quem é esse cara aí? É o filho de um empresário que eu achei na pista aí. Mas não é o maior elemento não, né? Não. Tu sabe que eu não quero tu envolvido com o maior elemento. Sim, mãe. Hum, tá bom, meu filho. Posso ir pro meu cativeiro? Vai, meu filho, vai. Mas dorme cedo, tá? Vambora, 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 vambora. Vambora cedinho. Descansa, meu filho. Quero que você descanse, tá? Mãe, cadê a outra vítima? Mandei ela na rua comprar pão. Caraca, mãe! Te amo, mamãe. E não quero te perder, vai. Eu peço desculpa e quem tá certa é você, parei. Eu peço desculpa, mas eu peço desculpa. Eu peço desculpa e essa piroquinha mais bonita de novo. Eu não me peço.